Nasceu em Santa Catarina este velho chote altaneiro Cruzou o rio Pelotas, conhece toda a fronteira Do Rio Grande ao Paraná faz morada e viaja o mundo inteiro E vamos convidando as prendas moçada, porque é o chote laranjeira Antigamente este chote era gostoso, pois se dançava a noite inteira sem parar E o compadre e a comadre floreando e a moçada figurando, era lindo desse olhar Mas hoje em dia está muito diferente, naquele tempo do vovô e da vovó Não se afigura se dança tão apertado, que se olhando assim de lado até representa um só Olhando assim meio de longe, nem se vê que é dois Parece até um corpo, com quatro pernas e duas cabeças O casamento antigamente era lindo, o pai do noivo quem falava com o pai dele E os dois juntinhos cheiam de contentamento, faziam o casamento na igrejinha da caverna O casamento hoje em dia é diferente, é diferente o casamento hoje em dia É escondido num lugar que ninguém veja, se não é atrás da igreja, ela é na delegacia Barbaridade, casamento moderno, como diz meu amigo Adelar Bertucci Hoje em dia nem se casa mais, só fica E se não der certo, diz fica E as rapaziada hoje em dia são modernos, pois nos namoros não existe mais controle E eu aviso pra essas que tem namorado, tomem cautela e cuidado, não vou em conversa mó E as mocinhas pra namorar hoje em dia, eu vou contar pra vocês como é que é Não sou apertado que no corpo tem molejo, tem tremor e rebordejo, da cabeça até os pés Mas vá, uma senhorita dessas faz um guapo sair errando os cruzos Tem mulher velha que usa vestido curto, diz que a moda é andar bem à vontade E tem velhote com mais de 60 anos, nas esquinas paquerando as mocinhas da cidade Mas afinal a vida é esta minha gente, o mundo velho tá cheio de novidade E é por isso que este chote é laranjeira, protesta a vida inteira contra estas barbaridades E é por isso que este chote é laranjeira, protesta a vida inteira contra estas barbaridades